Música Demorou então, satisfação, satisfação Vamos de extremo pra extremo, cê tá ligado assim Só que você sabe mano que você ganha de mim Só que não no mundo, nunca no mundo da sua mente Porque na minha frente você é tipo uma serpente Você rasteja, eu sei que cê fraqueja Eu sei que na minha frente mano você não peleja Simplesmente meu mano porque você tá aqui Mas eu não vim te matar, só vim colocar a cereja Tá suave parceiro, aqui eu não sou tolo Bota a cereja que a gente que traz a massa desse bolo E eu te amasso, fazendo verso na batida Eu sou o caminho da serpente E o Goku voltou a vida e tô maneiro, ligeiro Quando eu chego e faço, já falou que eu vou vencer Deu um papo de cabaço, até porque eu faço improvisado Cê quer dar a vitória de bandeja, isso te torna mais frustrado Aê, WM, sabe por que cena é rua? Você trouxe a massa do bolo, mas a receita não é sua É muito fácil cê fazer O fácil é você aprender e compreender Já que você pagar de bolo se fuder Eu vou ter que bater muito só assim por cê crescer Aê, quem sabe que eu já faço na sessão Que arrima o bolo eu trago pra toda a população Faz o seguinte, traz a matéria-prima parceiro Só que você não pode esquecer do confeiteiro Essa aqui é a parada, no fim das contas Você não é farinha, você é uma piada pronta O meu parceiro receita, eu não quero farinha Aqui tá a Ana Maria e a vovó Palmirinha Aí se foi vazado, pro seu lado sou sagaz Não precisa de receita, me provis o que nós faz Eu cuvão, é melhor cê parar nessa guia Um bateru me davi, mas ele derrubou Golias De um lado a Dona Benta Do outro tá a Palmirinha Tá muito fácil pros dois param na palminha É Davi, você não inovou Com esse olho vesgoar, pedra do Davi cê fumou Então Falou de receita, cê sabe que você não inovou Aqui o Eric Jacan, aqui o Eric Jacan sou Aí rapá, barulho pra essa batalha Eu até fome assim pra falar de gol Aí é foda Barulho pra quem curtiu As rimas de FLP E reage WMKPV É isso Ana Maria, Palmirinha 1 a 0 Tudo que vai e volta, vota a Medinex Minha cara tá presidinho Deixa a bola lá em cima Deixa a bola lá em cima Na moral Deixa a bola Deixa a bola lá em cima Deixa a bola lá em cima Deixa a bola lá em cima E mais em 3, 2, 1 Quer falar sobre a BBA? Tá ligado que aqui é quem diria? Davi e Golias Só que minha punch você engolia Está maneiro que eu to ligeiro Por isso eu faço meu improvisado O Davi era baixinho e magrelo Então tá suave, ele tá do meu lado Olha, sigo aqui fazendo o freestyle Cê tá bem ligado aqui nesse instante Até porque você não é BK E eu vim pra derrubar o gigante Por isso que eu já sigo fazendo freestyle Pra mim cê é coro Ô Davi, você vai derrubar o gigante Derrubando ele cê se torna um Punchline em Golirias Você tá ligado, você é um prego Se é da Bíblia eu sou tipo Pedro Suas punchline, irmão, eu nego Essa que é a parada, meu tinta Não agrega em nada Por isso meu mano na minha frente Você sabe que você sempre é fachada Simplesmente meu amigo Você já tá ligado que se falta a sorte Na Bíblia existem dois Judas E se escolher o seu escariote Aí já não dá Cê já tá ligado, mano, que você não vira Simplesmente meu parceiro Porque você já tá aqui na minha mira Ei, ei, tô na sua mira, mas não vira Sabe, é o último capítulo E seu assunto é Bíblia Sabe, eu te mato escrevendo um novo versículo Por isso sabe, eu te mato Se é muito fraco Hoje sai que mais repele Hoje ele se pagou na minha frente Ele é o soldaniel dos casacos de pele Ae, cê não sabe nem o que cê fala Cê é um enrustido Cê escreve um novo capítulo Mas não é melhor do que o antigo Vezinha faz mal Não é desse jeito Tá ligado que cê não atura Meu olhar é 360 Pra mim ver o crime Ver as viaturas Tá da hora né Pedro Cê pode me negar há três meses Só que aqui eu vou te amassar Não é três dias, já faz três meses Por isso mesmo que eu sigo fazendo O meu freestyle a ideia não acaba Pedro me nega que eu faço freestyle E com a minha rima eu ando sobre a água Pode fazer três meses e três anos Tem a sua experiência Só não esquece que a experiência Não garante a sua eficiência Essa que é a parada meu mano Você tá ligado parceiro Porque não adianta você rimar miliano E ser um emissifuleiro Não adianta rima E tem clima Por isso que a ideia não se aposenta Você falou que a ideia é vesga Que a rima é 360 Você falou 360 Cê tá ligado eu vou desenvolvendo Da viatura na passa batido E nessa dupla passa batendo Ooooooh Lógico na rima Você passa batido Cê não tem melanina Ooooooh 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 Desse jeito o FL chega e quebra as taça Você anda na água mas se perde na cachaça Ooooooh 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 O zo O o obo Vê se segue Basta ele, caralho! Basta ele, caralho! Basta ele, caralho! É isso mesmo, isso é um fato Ela não é minha, mas eu conduzo o prato Cê entendeu? Agora você é hilário E maçã podre, não entra no cardápio Não entra no cardápio Aqui eu tô suave Mano, eu te respondo E aqui cê bate a nave Cê falou de maçã Da hora aliado Ela que a Eva morreu E nasceu seus sete pecados Não é o sete pecado FL, sabe bem qual é o mandato Você é o sete pecado E cê fica isento Foca no sete pecado Eu sou os dez mandamentos Eu fez mandamento Eu já lanço agora E um dos mandamentos É pra cê cair fora Cê sabe do condenado Da hora aliado Postura de polícia A minha é de advogado Polícia Logo eu Sem maldade Pra mim cê se fudeu Eu não sou polícia Eu tenho o meu recado Polícia me odeia E quer ver preso e forjado E quer ver preso e forjado Só que pra mim Você não é favelado Cê é civil Aqui cê já se rente Que fala gira bem Até papagaio aprende Agora fica torto Até papagaio aprende Pena que hoje tá morto Pega a visão do que eu faço Passo ladainha Papagaio bom Vive na cozinha Vive na cozinha Da hora tá na linha Até porque eu falei Sobre a vovó palmirinha Pra mim cê é papagaio E aqui cê é babaca Toma o capitão gancho Seu lugar não é cê pirata Fechou Barulho pra essa voz É isso rapaz Vamos votar Barulho pra quem curtiu as rimas É FLP Barulho pra quem gostou Eu sou da cima de WM FLP E age pra próxima fase Mais barulho Mais barulho Barulho pra quem gostou